alivie sua bagagem quantas vezes você viajou e levou roupas e objetos que jamais utilizou quantas vezes você se surpreendeu ao desfazer as suas malas e perceber que mais da metade daquilo que você havia levado você nem sequer tocou assim é na sua vida, assim é na sua mente quantas coisas, quantos sentimentos, quantos pensamentos desnecessários você tem carregado ao longo de sua vida dentro de uma mala de pensamentos e de sentimentos hoje é dia de você aliviar a sua bagagem uma bagagem pesada, ela nos cansa, ela nos traz um fardo, ela nos traz um esgotamento quando você leva excessos de bagagem, você paga uma taxa no aeroporto porque você excedeu ao limite daquilo que você poderia carregar talvez você esteja aí com sintomas de dores musculares, dor de cabeça talvez você esteja com problemas físicos que estão ali para te sinalizar que você está carregando excessos de bagagem na tua vida talvez você esteja com dores e insônias talvez você esteja com irritabilidade, cansaço, fadiga, esgotamento porque está carregando preocupações desnecessárias hoje o Senhor nos convida e te convida também a aliviar a bagagem lançando sobre ele toda a sua ansiedade crendo que ele cuidará de você a palavra de Deus em Salmos capítulo 23 e 6 diz certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me servirão seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias certamente, com certeza, não há a menor sombra de dúvida que a bondade e a misericórdia do Senhor estarão com você então que neste dia você jogue fora, lance sobre o Senhor toda a sua preocupação, todo o seu medo, toda a sua ansiedade na certeza que Ele está cuidando de você e que Ele já preparou neste dia para a tua vida escape, milagre, respostas e soluções Pai, neste dia, queremos lançar sobre o Senhor todo o nosso medo, ansiedade, fadiga e preocupação e queremos tomar do Senhor trocar, Senhor, a nossa bagagem pesada pelo teu fardo que a leve e queremos receber de ti paz, alegria, consolação e esperança fortalece a cada vida neste dia enchendo-as de fé e de coragem e que possam lançar fora todo o pensamento de derrota, de fracasso todo o pensamento de frustração e de rejeição e que possam alimentar-se neste dia através da tua palavra que nos garante a vitória e a certeza que a tua bondade e a tua misericórdia sempre estarão conosco até o fim dos nossos dias Amém 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 Amém